Como prometido, a gente vai fazer o porta guardanapo natalino. Eu comprei essa fita aqui, ó. Fita de cetim dourada, tá? Mas, geralmente, o pessoal usa essa daqui, ó. Você chega no armarinho e pergunta se tem fita pra fazer porta guardanapo. Não lembro o nome dela. E tem esses enfeites aqui, como eu falei pra vocês, né? Então, precisar de enfeite. A gola vem de armarinho também, tá? É baratinho. Isso aqui é uns 30 centavos, 40 centavos. Primeira coisa que eu vou achar. Você vai pegar a sua fita e vai começar a enrolar aqui, ó. Tá? Você vai enrolando aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar aqui um pedaço, mais ou menos o tamanho. E a gente vai tá enrolando ela e colando com cola quente. Essa daqui, no caso, não precisa, tá? Ela mesmo já gruda, já. Já é dela mesmo. Então, eu vou cortar um pedaço aqui, mais ou menos. E a gente vai começar a fazer o porta guardanapo. Então, gente, a gente vai começar a enrolar a fita aqui, como eu falei pra vocês. Deixa eu só virar você aqui. É muito simples. Você vai pegar a fita. Vou aproveitar esses pedacinhos aqui. Aí, tu vai colocar a cola quente, mulher. Peraí, gente. Eu tô cansada. Ó. Tem essa partezinha aqui de dentro da argola. Tu vai colocar... Deixa eu ver se dá pra pegar. A cola quente aqui, ó. Pra não ficar emendinha lá de fora, sabe? Aí, tu pega a fitinha. Coloca, ó. Dado que cola quente queima, tá? Pra quem não tem costume. Aí, ó. Tu passa aqui, prende. Segura agora. E tu vai fazer isso na argola toda, ó. Tá vendo? Passando assim por dentro, ó. Eu vou enrolar, tá? Tá ficando. Peraí que eu vou mostrar como tá ficando. Vá acompanhando com o seu dedinho aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Ó. Vai ficando assim. Eu vou enrolar ela aqui e vem pra gente finalizar. Tá bom? Bom, gente. Chegou aqui, ó. Tá prontinho aqui. Nossa argola, ó. Aí, o que é que a gente faz? A gente corta, segura, tá? Essa tesourinha não fala agora. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Tá? Essa partezinha aqui. Aí, a gente passa cola na parte de dentro. Gente, essa porta guardanapo é muito fácil. Passou a cola, pronto. Sempre cuidado pra não queimar. Aí, eu já fiz nessas outras aqui, ó. Pra adiantar o nosso tempo, tá? Então, tá pronta. Aí, agora a gente vai fazer... É, os nossos portas guardanapo. Eu vou fazer esse. Aqui tinha aquele coisinha que passou... Não sei nem se eu tenho um aqui. Tem um. Tá pro clube. Se não, eu ia mostrar. Que passa a linha, né? Então, eu quebrei com a tesoura. É o que é que tu faz, bonita? Presta atenção. Tu taca a cola aqui, bem direitinho. Aí, pega seu porta guardanapo. E segura firme, tá? Tá assim. Segura aí por alguns minutos. Até essa cola esfriar. Quando ela esfriar, vai ficar bem assim. Tá bom? Então, segura firme. Bota na posição que você quer. Dá uma apertadinha. Ó. Ficou. Se você quiser, você pode pegar uma fita aqui. E fazer o acabamento. Né? Tá até meio torto aqui. Pera aí. Olha que lindo que ficou. Aí, agora... Eu acho que eu não vou passar a fita. Ou eu passo. Vou passar. Sou dessas. Vamos passar a fita, então. Né? Se é pra ficar bonito, né? Porra de Natal. Capricha aí, mulher. Não tem o... Ixi, maria. Caiu foi cola de marra aqui, gente. Cuidado aí com essas pistolas. Que essas pistolas de cola quente também, elas são meio maluquinhas. Dá uma apertadinha, ó. A cola tá... Pera aí. Aperta aqui pra segurar. E corta com a tesoura e faz o acabamento. Eu vou... Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Coisa mais mimosa que ficou, gente. E é barato, né? Como vocês viram aí no título, baratíssimo. Olha só. Eu vou fazendo os outros aqui. E já venho pra mostrar esses guardanaposinho aqui. Bota guardanapo pra vocês. Tá bom? Esse daqui é uma ideia. Vamos pra próxima. A gente terminei, ó. Ficou assim. Depois eu vou colocar nos guardanapos, tá? Pra vocês verem, ó. Olha como fica lindo. Né? Aí você usa com qualquer enfeite de Natal que você quiser. Vamos fazer os outros três. Esses aqui. Ele vinha com esse negocinho aqui, ó. Que prende na árvore. Eu cortei também, tá? Aí ficou assim, ó. Esse é mais fácil ainda, Natal. Você passa cola quente. Vem com lacinho. Dá aquela segurada básica, tá? Olha que lindo esse. Olha só. Barato e bonito. Tá vendo? Esse aqui não precisa nem de acabamento, não. Tá, galera? Porque, ó. Espera aí que eu vou mostrar aqui. Olha como fica aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Não precisa, ó. Ó. Tá? Precisa nem de acabamento. Fica firme. Aí eu vou fazer aqui nos outros e já volto com vocês. Ah, deixa eu falar. Se acontecer isso, quando vocês cortarem, é porque às vezes já vem coisado de fábrica, tá? Aí você só bota cola quente aqui, ó. E ajeita o seu laço de novo. Ó. Né? Porque às vezes solta. Quando você corta, você pega. Aí solta. Aí você vem e cola. Dá aquela coladinha, né? Pra ficar bonito. Ó. Espera aí um pouco. Aí eu vou fazer isso aqui nos outros dois. E... Ou então já faço com vocês. Meus amores estão preparados pra ver o resultado. Vocês vão amar. É um porta guardanapo que sai em torno menos de cinco reais, tá? E vocês, é... Dá pra fazer de vários modelos. Porque enfeite de Natal tem vários, né? Então eu vou virar aqui e vou mostrar. E vai ter diquinha aqui. Pra vocês verem como vai ficar bonito. Se vocês quiserem montar a mesa vermelho com dourado, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês. Galera, a primeira ideia é essa daqui, olha. Com aquele porta guardanapo de lacinho. Que você não precisa dizer pra ninguém que foi feito por você. Ou se você quiser ganhar o mérito, né? Olha como brilha isso daqui. Olha que lindo. Essa é a primeira opção, né? Nosso primeiro guardanapo. Segundo no caso que a gente fez, né? A segunda opção de mesa posta é essa daqui. Mais delicada. Mais suave. Que é esse daqui. Que é o que a gente fez com o pinheirinho, tá? Lembrando que foi enfeitiço de Natal. Baratíssimos. Que a gente comprou. E estão bem assim. Coisa mais linda, olha. Olha esse. Fala-se na ideia bacana pra vocês. Então, tá aqui as ideias, tá? Ficou muito lindo, ó. Pra vocês montar aí a mesinha posta de vocês barato. Sem gastar muito agora. Nesse ano tão difícil, né? Então, gente. Como vocês viram, tem essas duas opções, né? Pra vocês montar os pratinhos de vocês. É. O Natal tá aí. A gente tá apertado. Teve aquele tudo de... De problemas, né? Mas, não podemos deixar de passar em branco. Minha mesa vai ser dourada. O que é que falta agora pra montar a mesa pra vocês? Quero achar uns pratinhos, gente. Tô procurando uns pratos transparentes. Tá caríssimo, 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 caríssimo. Se eu achar do que eu quero, aí eu mostro pra vocês logo, logo o resultado da mesa posta. Eu tava falando, gente. Aí, logo, logo eu vou trazer a mesinha posta pra vocês verem, né? Ou, então, vai ser no Natal. Não sei. Mas, ainda vai vir daí de Natal aí, hein? Ou se vocês já esperavam aí um pouquinho que vai vir uma guilanda. Não sei se vai vir mais alguma coisa. Então, calma que vem daí por aí, tá bom? Aí, se você gostou, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, gente. Deixa o seu like. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.